É um dos mais aguardados da temporada, um jogo que costuma ser cheio de emoções e pouco recomendável para cardíacos, hein? O clássico entre os dois grandes rivais da cidade. É o tipo de jogo que parece que sempre existiu, tamanha a importância dele para o torcedor. Um grande derby, com certeza um dos estádios mais bonitos do Brasil, a nova Casa Verde, conhecida como Allianz Park. Este jogo só é amistoso no nome. É um autêntico campeonato dentro de outro campeonato. Clássico é clássico e vice-versa já diz o poeta, nossa, já faz quase 30 anos, pois é. E diz mesmo, você pode até perder o campeonato, mas se você ganhar o clássico contra o seu rival, contra o seu maior adversário, o ano está quase que ganho mesmo que esteja perdendo. Então vamos lá, e convenhamos, Joá faz parte do futebol. Às vezes eu comemoro mais a derrota do adversário do que a própria vitória do meu time. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. A metida de bola ali para o companheiro. Foi bem na defesa, foi muito bem. Rafael, Dudu. Bola enfiada entre a marcação. Cruzou para a área. Arthur! 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 Obrigado.